O que é que é a arma, maluco? André, mete aí no Youtube, NewBR, João Paiva. Mete o quê? No Youtube, NewBR, João Paiva. Já conseguiste entrar? Repete lá. NewBR. New? New, mas novo! Ah, New! Espera aí. New Pisa! New, Newbr. NewBR, João Paiva. Fazem trios, mano. É só trios, é só trios. Aí, olha lá, olha como é que está. Aí, há como que era... É separado. É separado. Mas o NewBR é do Youtube. Não, é separado, mano. Mano. Mano, é NewBR, João Paiva. Ah, viemos já com caceteiras e tudo. Que pequena. Ei, mano. Pô, se teve aqui três horas para entrar. Ah, mano. Isso é uma... Ah, mano. Estás a ver? Olha como aqui está. Estou a ver. 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 Estou a falar. Ó, mano. Estou aqui a mandar já olha a churaderas. Estou aqui há quatro horas à espera, mas não deixo entrar no jogo. Vamos fazer isso! Foda-se! Ah, e a vez de zombi? Mãe! Mãe! Enemys soldiers are coming! Mãe! Enemys precision airstrike! Take cover! No shops nem nada! Deve ter que aguentar tipo... Tem o Mãe né? E matar os adversários! O que? O que? O que? O que? O que? Conta-te! O que? O que? Entregulado! Enemys-UUAP! Tamo calNOISE Quem amou cal��ado? Ek atração! Ya eu tenho calú scenario! Escute! Enemys- thiânia! Ah, filha do pôr. Foda-se, mata-me, vai dar rápido. Seu shotgun parece frio. A cena que eu não sei já muito com isto. E bleco. Brede-te. 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 Não está de ir? Não, brede-te. Onde está de brede? Entra aí, puto. Entra? Entra aí? Tomem de baixo, já sei. Estou juntado. Tomem de baixo. Que agora fica mais difícil. Nós vamos para lá para a torre. Não é? Como eles fizeram. Vou chamar o Igor para ver se... Por favor Playstation não breaks, por favor. Ai eu não, 5 isones que eu te esqueci, eu vou me levar a voltar comigo a sério. Passa-te já para a cozinha. Já! Já! Vou interromper a transmissão.